Bom dia! Hoje estamos indo na Cachoeira da Chinela. Já pagamos porque a maioria, assim, tem cachoeiras que não precisa pagar e tem cachoeiras que são dentro de propriedades particulares. Essa é uma delas. É super fácil o acesso e falam que é muito bonito, que ela tem sete quedas e tal, é bem bonito, sempre. E como é dentro de uma propriedade particular, você paga dez reais por pessoa pra entrar. Aí você para o carro ali no estacionamento e anda uma trilhazinha aqui, pra chegar nela. Então, bora caminhar. Essa é a primeira queda da Cachoeira da Chinela. Olha isso. Coisa mais linda. Pousou em mim. Vai me dar sorte. Na minha mão. Que linda. Boa! 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 Já está imóvel! Ela fica bem longe da cabeça dela, que ela dá um toque né! Pode passar! Pode passarлет. Quando ela mexe ali em Cachoeira da Chinela! Vamos lá Que lindo Que lindo Bom, saímos Da Cachoeira da Chinela E na trilha Voltando, a gente encontrou uma cobrinha Uma cascavel Não era tão grande não De até o que um? Um metro? Um metro e meio no máximo Mas bonitinha Tava no meio do mato Perto da trilha A gente avisou lá Se passa criança Pode ser perigoso, cascavel E agora a gente ta indo almoçar E Vamos ver o que a gente faz depois Deu uma sumida por aqui Mas a gente foi Almoçar Na Joana Que tem a serra lá A gente foi lá, comeu Aí voltamos E ficamos aqui Que a gente conheceu um casal aqui A gente ficou aqui conversando com eles Tomando cerveja Ficou aqui numa piscina Aí começou a chover A gente saiu da piscina Depois voltou de novo E E agora eu vou tomar um banho Então no estado A gente fica andando pelo mato Vou tomar um banho E Jantar Olha essa vista Vou sentir falta Dessa vista Mas vou voltar Agora eu vou tomar um banho E jantar Nossa janta de hoje Pizza Queijinho canastro Olha isso Bom dia Bom Último dia Já tomamos café E agora Pegar a estrada Senti falta Senti falta Dessa vista Olha isso Acordar E olhar isso Sentir aí falta Aí Mas logo estaremos de volta aqui Se Deus quiser Tem muita ainda Muita cachoeira Muitos lugares bonitos Pra se conhecer Tem uma gruta aqui Que fica aqui também Que é muito legal de conhecer Então Muita coisa ainda pra ver aqui Bom Então é isso Vou pegar a estrada agora Cheguei em casa Depois de pegar Um trânsito lascado em São Paulo Porque chove São Paulo para né Conseguimos chegar É Mamãe chegou Agora Muita roupa pra lavar Muita coisa pra guardar Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse passeio Nessa nossa viagem E Se inscrevam no canal Curtam bastante Compartilhem E vão conhecer Canastra Que é lindo Até Tchau 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 Tchau